Música Back then pro programa Pro Info Em maneira subiçabu, num telefone na sala de ou pantalha, whatsapp nam Nós queremos bom tarde no parlamentário Gilmar Pisas Que todo mundo conhece hoje tarde E danke papine Sim, feliz tarde Feliz tarde, seu macheta Não, para mim também está um honor Se você invitar a mim, foi tarde assim É muito prazer Não, para mim também não, para mim, três e dois Estadion Yen Yen Então, que é um hot issue É uma instituição hot Políticamente, mas a ver Senhor Gilmar, é porto um parlamentar mais político Coaberto, sim, sim Não está aqui na política Então, que é um tema que a gente vai passar em política A gente vai se levantar Então, não está assunto de Lear de uma banda Todos os bandos Isso é importante Sim, sim, correto A minha sala, ele me aponta com a minha situação de... Para que a primeira ministra Então, vai anunciar... Deu uma declaração ou para que a terceira Para que a primeira ministra Correta Correta Vai ter o rei Sonam Vai mirar Vai vai... Vai mirar Tem função Tem função Vai mirar com Correta Banca roda Você palavra banca roda Prácticamente banca roda Prácticamente banca roda Sim, eu vou fazer a casa, eu vou fazer a vida de tantos e vou fazer o que é novo. Dico, espiga, espiga. O que eu estou me lamentando, é que eu estou me preocupando com a política, então eu estou me preocupando. Então, mais a coisa que eu estou me preocupando, eu estou me preocupando com a entrada de segurança, de balanças, de acções, então eu estou me preocupando, o gasto é muito mais alto. Então, em um momento, a nossa intercultura é a escena como ministro, eu estou me preocupando com o tempo para analisar a situação, para o que não nos põe a escenação, é aquele que é o problema da etapa, nós estamos sempre estudando em regio. O que eu vou analisar, nós não temos nenhum saio, nenhum com a mina. E não me saca fogo na situação da roupa, roupa séria, e não nos põe a escenação com a reserva, com o dado momento, em 2012, estava 496 milhões. Ela havia apenas 90 milhões, a roupa que eu mandei lá, com a ministra de Finanças, com a senhora de 166 milhões. Então, no momento que eu vou analisar isso, eu vou me olhar com o nosso país, se não havia uma injeção financeira grande, talvez tenha um problema sério. Então, já, mas eu acabei de fazer o parlamento, o parlamento não está expressando o outro, não? Então, no momento que eu vou analisar isso, como o primeiro ministro, com o dado momento, eu vou soltar praticamente bancarota, como nós estamos ganhando, mas o que eu vou fazer é tratar com o contrato político, eu vou fazer campanha eleitoral, se não, eu vou fazer campanha eleitoral, no momento, eu vou decidir fazer um eixo político. Então, eu não vou buscar um aspecto, que conhecimento me tem financeiro. Então, esse não abate o projeto, minha campanha, então, no momento, ela era como se fosse, o que era muito trecilante, o conhecimento eu não tinha, eu não tinha escola, eu não tinha título, etc, etc, etc. Sim, prensa, então, esse é, como vai vir, ela se obedeia na minha organização, ela se obedeia também, na minha pessoa, tem parte eleitoral. Então, já, a minha vez, sempre, eu tive um don, quando a minha mãe veio a pronunciar, um gocinho de sal, então, eu me disse, já, tempo de viver meu maestro, então, eu sei, para ilustrar, depois, que eu vou fazer matéria, ou eu não vou fazer matéria, então, eu sei, eu estou ilustrando o que, se eu vou mirar, a carta que o senhor, o senhor, o ministro de Finanças, saiu o que para o deputamento, a decisão que eu vou tomar, de minas de rádio para mim, então, a carta que eu mando, acerca, e que carta está, a carta está, a carta está, em grandes rasgos, que, eu não sei, nem para comprar o papel, esse é, a carta está, em grandes rasgos, que vem, para para, tu é, atender, tu é, contrato, para pagar, no momento aqui, não há nenhum novo, então, dado momento, que eu não sei, para comprar nada, esse é, a carta está, em grandes rasgos, então, esse aí, a ilustrar o que, o qual, uma pizza, seis minutos passadas, então, é de tanta maior razão, porque não tem sempre nada, então, entretenem, em um pouco de dinheiro, muita gente tem problema, não tem pagamento, compõem, grandes rasgos, atualmente, tem companhia, das autodidais, mas, nós, não beberm de casas, que, a força de compra, isso, tem bastante grande, mas, até o momento, para a rádio, porque não tem, é, sem pressão, de ser, afectando, nossa economia, nossa economia não tem, não tem mira com nada do sucedendo, vamos ter que permitir não saber se sai, não saber se sai, não saber se sai não saber se sai, sai de pé pleno, sai de peso tal, tal, conta nossa história mas é muito lindo em parlamento, porque é realidade ou outra. Mas o senhor Pisa, se não tem isso não tem sério como vivemos em nosso país para produzir para produzir 600 mil milhões não tem, não tem sério quem se está em sério está aqui com o Timarrá quem está colocando no governo, não cita ou não tem sério, não tem sério bom, já, a opinião pessoal, como eu entendo, é normal nosso pressuposto como um governo sai de mais ou menos 2.3 2.6 milhados nós produzimos 6 milhados no momento aspecto nós temos que ter controle que nós temos que ter muito ganas mas no momento aqui e produção nós temos que analisar por um ano aqui mas é que devemos considerar considerávelmente por soma não tem não tem sério não tem sério então um aspecto um rol um papel grande da confiança da confiança da economia para florescer mas é confiança então no 2010 para o 2012 nós temos que acusar nós que temos que ter confiança o tratado foi em 2012 até que o 2017 nós não tem apenas 2 milhados até 2 milhados de um par dia então eu estou mirando no momento com confiança que eu tenho também uma injeção financeira grande então uma coisa mais mais essencial como primícia que eu tenho um rol o pior grande é a burocracia então eu estou mirando dois amplos pouco dinheiro tem seguro o primeiro é que eu tenho a minha senhora Jesus lhe está a minha senhora como a minha senhora de viver na área de Antílio e Banda então nós já temos uma coisa boa hoje nós temos uma região quando tem anos para lá nós dizemos que não é bom para nós isso aqui então o que você passa é só o momento desse chão está na marcha na marcha o primeiro é que você está investindo normalmente o grupo A para trabalhar na companhia A não vai bem possível não só para bem a super mídia para construir com o financiamento que tem com o turismo que tem tem um problema sério então eu sei tomou o pirólio para a entrada a maneira de mim que nós produzir é bruto e aí tem um preixão marana de para o que está bem para dentro nós não está em então se dá no controle é por o que tem tu cost me set da marcha cost algo de mas sem prueba pero é cost nada rupi estranho que temos a maneira tardar com o propósito que eu tenho um vince que é personal que não se começa a acusar é concentrada demasiado um consul não posses uma visa na departamento a 12 man departamento b 12 man 6 6 6 6 6 6 6 6 6 mas o senhor precisa descrever dois maneiras a situação tem aparato correto a abana nos co cidadãos de grita comecei eliminar reatei agora vou mirar na proposição não está pensando qual autoridade de uma permita não 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 eu sinto um problema você não você não não é uma coisa que eu consegui evitar de escutar prensa para criar opinião para mim é opinião de força no momento que eu vou evitar de para para que eu não vou evitar que problema no nosso país tem momento aqui é poder que o seguro VVC tem então é não segura testão vai até o médico dame se vou pagando no bom porque VVC tem no opo seco de todo 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 que mínimo lo problema só 800 apenas 5 dunas o do mano dame dame de segura Seguro que eu subi o 3.5% para o AR. Se eu dar o AR, eu não tenho a palestade. Eu vou pagar o AR. Eu vou pagar. Se eu dar o AR, é o mínimo. Se eu não me engano, eu vou pagar o AR. Eu não vou pagar. Se eu dar o 3.5% para o AR, eu vou pagar. Se eu não pagar, eu vou pagar. Então, se eu pagar o AR, eu vou pagar. Se eu não pagar o AR, eu vou pagar. Mas eu vou pagar. Mas eu vou pagar o AR. O governo está obrigado a tomar o Conselho, não sei se eu ver, bem sei. Para tomar o Conselho. Mas o Conselho, como tem um potencial, o Frens, o Matheus, o BN, o BN, o BN, é que começa a entrar a CUP, e está bem com essa inversão, assim não vai parar o gremio e não o governo, o governo não pode tomar uma decisão como o governo, e não deve ser que as pessoas que treinam? Se eu vou pagar, é esponente do FVC, entanto, tem uma carreira segura que eu sou, tem uma própria influência, que nós criamos através do tempo, de ajuda segura na campanha de um partido, e agora eu vou pagar um investimento com quem eu sou, então, no momento, o maior governo não vai sentar, se eu vou pagar o ajudado em uma campanha, não vai tomar o conselho, não vai tomar o conselho, não vai tomar o conselho, não vai dizer, se eu não vou te, se eu sei, tal, então, não vai poder, não vai poder, eu vou pensar com o network, eu não vou falar só com o network assim aqui, o network está sentado em toda a gremio, toda a área, então, cento pessoas assim, cento pessoas não, então, para mim não, o problema é que eu pensava hoje, é a sociedade é parte do médico também, porque eu vim com o médico, eu vou sair mais barato, médicos profissionais, com segura também, porque a nossa comunidade, menos sempre, eu vou pagar um bom, e, por exemplo, eu falava, eu falava aqui, é, ele won't. Elevorentiais? é parte, é meio marxaco, é meio larvicaco, mas só é meio larvicaco, é meio larvicaco, é meio larvicacoada, então, eu vou pagar O INN é assim, essa economia, porque eu quero, eu sei lá, eu sei né, nós ganhamos 500, nós ganhamos o Florentia do видo, então, o problema do Florentia é afetar a economia na sua totalidade, mas eu acho que se a companhia Bailoa Bini, se esse produto é uma injeção financeira, como se não tem que começar a entrar aqui, não tem que comprar um mês, porque se você não tem um mês, se você não tem um mês para analisar isso, não vai dar. Então esse é o nosso problema, porque eu tenho que começar a meia-de-meia de pronunciar coisas, para que o tempo passasse, mas, se nós temos que ter direção aqui, o pensamento que nós temos agora aqui, cada dia da Waco para o mês, a companhia não está Waco, não está Waco, não está Waco, a totalidade, os países têm que serão, se não caem. Então, nós estamos para lá, nós bloqueamos, o que espero? Nós chegamos na nossa injeção. Em declaração também, como a senhora Pisas, o único que está comendo é forte do nosso presupuesto, é parte dos consultos e também abogacia. Isso é verdade? O que será que você paga? Nós temos que ter uma retaína, que eu vou encontrar com um ex-bufete para atender com todos os casos, para o momento que você está em todo lugar, eu vou ter uma retaína que é possível, eu vou ter uma retaína adequada para que eu trabalhe, eu vou ter uma retaína para se sentar como governante, eu vou jest acompanhar a comma Beer, aí, eu vou ser o deal, eu vou ser um desses palestros, eu vou ter uma retaína respected, isso é nosso problema, mal manejo. Então, você sabe, o que nos encontramos é que, se você tiver com a comma 9 a mensagem, a pessoa tiver um retaína que se espera para a espFin She питó, não nas chamas de farem justos, não nas chamas deеленas Preventiones, não nas chamas de fırs de dinheiro, porque eles pensam assim, mas pensam que se chamam também naanut Porquilo, comente comoçe. Então, Mas por que você pede para o trabalhador que tem que solicitar uma preparação, um serviço? Você tem que seguir um conhecimento? Então, por que você entende? Você tem que ser em classe? Como é que você não está em classe? Então, por que você está lá? Nós, como governantes da nossa Cursa, nós temos que usar o nosso âmbito. Então, por que você tem que usar o âmbito? O âmbito não tem aparato? Isso é falha que o passado é preciso que o nosso ex-direção. Por que você não faz isso? Nós vamos colocar em um canto, e vamos buscar uma consulta. Então, para que a consulta é uma quantidade de 5 de cobre, ou seja, 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 então, se você vê que você encontra, vamos entender. Mas é o caso de que você tem que fazer um hospital novo. E o que a consulta é de uma consulta nova é uma consulta que tem uma consulta nova que precisa investigar, ou analisar, que tem uma Assim, tudo solto De preparação para o hospital Com o parquete Para chegar no consultancy Então, caminhar Para o avalto e invertir para o hospital É um problema de roupa séria Mesmo coisa, quando a gente tem um edifício É um edifício É um edifício Praticamente, nós não usamos Então, tudo isso é junto Está pisando para o nosso pressuposto Nosso pressuposto De caso de governo Governo de roupa e waste Governo de roupa e waste Com o governo de gastando Opa e sem um parâmpulo na papel Então, coisa bem moderna É um pedaço Eu vou te ler, se eu vou comer Como eu vou dizer, vou gastar opa e sem Na comida Porque vai chegar Bom, vai casa Vou dizer, não come Mas eu vou comer com você Mas se você tem reunião Minha cidade, ok Mas eu vou te ler no ministério Então, mesmo que eu vou comer É um pedaço O parlamentar não tem carta Of representação Sem representação? Não, eu vou te ler O governo de sumer Porque em caso de Ante Ante não tem a comida assim Não, Ante não tem a comida Mas eu estou sentado E o ministro Com o meio do arco Ah, ok Ah, ok Eu estou sentado assim Não, eu vou te ler Não, eu vou te ler Vem, eu vou te ler Eu vou te ler O pagatinho bom O custo está O bisento Um curso que ama O custo está E o momento como eu estou Tanto no departamento Como o que é? Viaje do custo upe Viaje? Eu como era um aluno que eu estava comprando para um museu de TI. Com sua respeito no TI, eu tinha uma filosofia. Com sua respeito. Uma mulher que mandou essa esp açık de uma garra e uma garra contada, ou era uma pessoa a negociar para uma pessoa que não ia lidar com ela. Fique sincero. Eu não tenho nada a personalidade que estou na situação. Não me dizer nada para digitar o inglês. Com o desarrollo que estava atrás, e este é o grandeismo que sempre estava dizendo, que foi o escolar, seja o que esse disse em você. Ele disse, eu não estou fazendo isso. Mas eu estou trabalhando para Haiti para crescer, crescer... Eu sempre vou fazer um avião. Se eu não estou trabalhando, eu vou convidar a três mesmos para o Parlamento também. Se eu pensar, se eu não gostava, eu queria ter tempo estranho de nos mandatar. Eu vou ir Haiti. Eu queria ir para você buscar a Aitiana para vir. Mas a gente está morta. Nós estamos mortos. A gente não tem que ir para o Brasil. Eu não tenho que ir para o Brasil. Eu não tenho que ir para o Brasil. Isso é um banco maduro a ser a sua filial de prisão. Vamos mostrar um pouco. É a situação aqui da Itália. Eu não sei lá que vai ter tanto tempo aí. Com muita dúvida. Se não é humanitário, não é capaz. Com a criatividade necessária. Não pode sair para o problema. Esse é o problema que eu não vou perceber. O problema é que eu só estou observando. Normalmente, eu não vou contribuir. Eu não tenho um conselho como tal. Eu não tenho que ir para o Brasil. 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 Qual é o partido político da Venezuela? Você está aqui? Sim. Sim. Qual é o Brasil? Qual é o Brasil? Sim. Eu não tenho que ir para o Brasil. O Brasil. Então, há um eixo de 2014... Em 2014. Em 2014. Até 2017. O Brasil pode estar em Brasca. Porém, eu tenho que ir para o Brasil. Esse aqui para nós. Não existem duas semanas. E não tem que ter mais de 2 semanas. E agora eu andei. Eu não estou falando. Eu estou dizendo que eu não estou vendo. Eu estou dizendo que a coisa na situação. Vamos ver. Com a cível de 3 milhares. Para o homem entender, ele está 6. Então, o que ele vai fazer? Então, eu quero passar a porta de um sólho para três e dois partidas juntos. Então, a dívida se está aí, mas começando o processo, nós não acabamos. Nós não temos contato com ele. Então, eu estou aqui para arranhar ali. No momento, eu não tenho contato com ele. Eu vou ter isso na mesa. A avó, o que está na mão no momento, não quer me aconselhar. Porque não se vai para isso. Não se vai para nós. Não se vai para nós. Esse trechão está com o momento que é sempre, nós tudo está sempre juntos. Se eu fizer isso, seu plano A, B, C e D, tá... Quantos anos? Mil, 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 mil. Direto? Indireto, está entrando. Se tu e tu, tu e tu negociante, tu te pere. Então, é problema que tem ali, onde os países, se não vivemos lá. Não passa nada. Então, o que pode ser eu? Portanto, não consigo ficar sem casa não? Vou ter ninguém aqui também. Que é, eu... Não sei o que levar. Para você não poder tratar. Você vai fazer contato. Se encontrar, acercar com alguém... A gente, sabe, o que tem contato aí? Nós temos que fazer a propriedade, com o inglês. É porque o próprio elecção não está a votação, não está a votar nesta última hora. Não está tudo, não está em casa e, sabe? O pessoal diz que é que não tem como atracador, atracador, por isso que não tem isso. Então, se a gente tem, os pensamentos, o objetivo é que a gente não diga o que a gente tem oposição, a gente tem a oposição, a gente tem um conselho para fazer o depósito a partir de lá, de qual é o que a gente tem a oposição. Algunas regras fixas para conseguir uma boa chance, mas essa situação. Aqui é duas décadas. Se tiver que sair do nosso sentido, você pode desistar a mim. Para que você possa fazer a finalização do nosso trabalho. Isso é difícil. Você pode desistar a sua vida, que não existe mais de nada. Por isso é isso que as pessoas estão aqui. E o nosso país é um boleão. A papai é a China. One row, one bell. Sim. One bell, one bell. One bell, one bell. Sim. Estava tentando um... Por certo, uma mirada para o canal internacional, caminhando, da Venezuela, mesmo assim está, para o chinês, tem uma boa relação. Sim. Um problema está, senhor Pisas, caminhando com nós multidisciplinar, da Venezuela e da Venezuela, a gente vai discutir com um grande negócio que a gente não sai, com... Ei! Não, não fazemos dois alunos. Um baguio e uma empresa que está solvável, com uma empresa forte, com a roupa e renovação que nós temos na refineria. Onde vai ser? Onde vai pegar? Bom, vamos começar a dizer, o que, na minha opinião pessoal, está na início da Venezuela, é uma falta estratégica. É uma falta que está fechando. Eu vou explicar a minha opinião personal que é a companhia que come bebe. É a companhia que nós estamos com a Petro-China. Digo que eu vou para a China, tem dois aspectos. Nós temos que evitar o mandatário do país. Nós invitar a Holanda, então nós invitar a CEO da companhia da companhia do mundo. Eu sou uma boa, como eu falo, eu sou um CEO que é empresário mais grande do mundo. É que é um maneiro. Sim, mas isso é um maneiro. É que eu vou fazer um grande grupo. Mas o que acontece, quando nós falamos a China, tem um suficiente a gente sem que não está suficiente. A China, a sua meta, para conquistar o país, sem ter um bala. A China está brincando. Essa é a sua meta, não ser sincero. Então, se você for a companhia do mundo, a companhia do mundo, a empresa, 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 É isso aí, porque. Quando a gente tem que pagar a dinheiro, a gente pode ter um contrato para conseguir um novo dinheiro, e a gente vai ter uma empresa, e não tem que fazer. E a forma da forma modernidade de negocio. É isso aí, porque você tem que ter uma pessoa que ele tem que fazer. Você tem que ter uma empresa, que você tem que ter uma empresa. Você tem que fazer uma empresa que vai ter a sua empresa. Então você tem que ter um다. Então você tem que ter, Apoia, para ser tudo isso, você faz um deus 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 deus. Como é o que é o que é? Não, não tem a palavra aí. Mas como será que é? Nós temos o papelamento. O último tempo aqui. De coisa importante, o professor, que é negativo, está algo em paquico. Am Iu? Am Iu? Aua? Opa, oa, oa. Opa, oa, oa. Opa, oa, 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 oa. Oa, 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 oa. Oa, 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 oa. Não tem a palavra no papelamento. Bom, há uma ministração de acompanhar seu estado, quando é salvado, se não. É verdade. Se você não vai discluir, vai, você quer notícia, mas você está patroando a compreender. Sim, sim, correto. Então, de repente, vai de uma direcção, você tem uma palavra de novo, e você tem um deus 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 deus. O que é que é? O que é que é? O que é? O que é que é? Sim, então, no momento que nasce, a praia do tal e o óbvio, você tem um deus deus operativos. O que é que vai chegar com o próprio gobierno? Porquenem, não. Não acontece porque vai dizer que é só um deus. Mas, a conformevez os nossos treinadores de um país... A série de coisas negativas occji xinás für o mundo, porque os선 xinés se... Então, como o que é que tem? Não tem tudo para evitar o grandecesso. B度. Como é que fazer? Então, o que acontece? Não... No momento que eu estou procurando para China, eu ter alcanzeugado para o presidente de China Development Bank. O presidente de China Development Bank era que iniciou o presidente em um momento. que eu me sento a peça e não vou vir. Eu te conheço muito, eu te conheço o nome da rússia para o mission. Ela manda duas cartas para mim, eu te disse que eu vou pedir desculpa, mas um dia eu vou chegar, um dia eu sou a gente, e eu te mando a uma direita. A uma direita, tem que eu nunca vi isso. Ela nos falou, ela nos liga, ela nos falou com a nossa proposta, Então, a gente olha para nós, como é isso, como é que a gente vai vir a roupa correspondente no Caribe. Isso é o que a gente sabe. Então, a gente vai entender. Nós não temos milhões, não temos billions. Nós temos trillions. Que mesmo não são suficientes. No momento em que a gente vai vir a roupa mais para o sangue. Nós temos que pensar em quanto a gente vai vir a Trinidad, quanto a gente vai vir a paises e outros. Nós vamos vir a infraestrutura de uma estrutura. Então, eu digo comigo, a única coisa que a gente vai vir a gente, porque a gente vai vir a gente, é o contrato. O contrato. O contrato. Você sabe o que? Nada mais. Não tem o contrato. Para que você possa vir ao contrato, você vai vir a uma coisa que você vai vir a gente. Mas, senhor Pisas, o grupo, o time multidisciplinário está negociando. Agora eu vou falar para o primeiro ministro. Não estou falando. Quando a comportação está falando, está a reportar. É bem e bem. E agora, a gente sai dos Estados Unidos, que estão aparentemente... Eu quero saber que tem uma coisa que é muito disciplinária. Não tem problema. É problema, tá? Adelante a política a gente inteira. Sim, política a gente inteira. Colô e o político. Sim, colô e o político. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. É a coisa que você conhece. Não tem problema. Se não vai vir a gente, o próprio povo é, mas a gente vai vir a gente. Então, você está triste? No país, nem momento que há uma crise financeira e economia grande, com o nosso mestre de atendê-lo com o espectro da infecção de mim. Sim. Então, você vai vir a gente pra gente. Você vai vir a gente. Você vai vir a gente. Você vai vir a gente. Você vai exigir a gente pra gente. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer essa prioridade. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Porque, outro dia, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, a gente vai fazer isso. Se você já está indo para a vida, você vai fazer isso. Porque se você tem um pouco de dinheiro, você não vai ter problema. Por que é esse problema? Se você procura um negócio, você não vai ter nada, você vai estar aqui, você vai ter a minha vida. Você não vai ter que chegar nos olhos, porque você está indo para a vida. Isso não vai ter problema. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Se eu não for fazer isso, eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Seu presidente. Bem, quando a sua mãe quer? Bem, quando a sua mãe, vai chamar? E a sua mãe por uma mãe, você está. A sua mãe em nome. A minha mãe também não está lá... Meu pai é muito conhecido... Que a mãe tem, o seu amor. Que você quer dizer,ica... Minêrei. Cuidado todo mundo certo do que a minha mãe falar. O seu pai. O que é isso? Eu sempre gostei de dizer que se não fizer alguma coisa, nós gostamos de fazer um grande torneio, um grande torneio, um grande torneio, um grande torneio e um grande torneio. Não vai ser um problema, não vai ser bom. Sim, não é? É porque, antes de analisar os relatos de todos os campos, ultimamente, tem que ser uma força de pessoas que estão para atender o que eles não são cobrados. E a poluição ainda não cria, a poluição é a hora de criar dor de chel. Então, não chega e vem a seguir a manhã, mas o que é estranho, é seguro. Com a cultura espalha é bom, eu fiz isso no momento que a vida não está em bom, não? Porque vem tanto para o perigo, não tanto para o abastecimento de produtos na nossa, para as pessoas venceram. Não tem nenhum que dizer, então eu não sei se eu acho que é seguro. Mas tem a barca, tá? Sim, também. Conta bem, renda com a epidemia. Então, não está estranhado mesmo com o portão financeiro, eu disse, o que é assim? Para mim, para pagar. Então, não sei porquê. Estou negociando e andando assim. É correto. A terceira parte da nossa invitada já é Guilmar Pizas, parlamentário, que nós conversamos com ele amplamente. Tem algumas coisas que nós podemos conversar com ele, para sombrar... Segura a mim, escutando o senhor Pizas, sabe? Um Cosmiga, o Luz de Picademia.